Padre Deusmar foi um dos dez homenageados da noite. A homenagem acontece há 60 anos e homenageia pessoas que foram destaque positivo na sociedade. Para os religiosos é fundamental incentivar e exaltar a pessoa humana. Dom Milton destacou o trabalho de Padre Deusmar que vai ao encontro da proposta da premiação. Ele que foi assessor da CNBB por oito anos, aqui a cidade de Barretos, ele trabalhou já anteriormente como pároco, agora retorna como pároco da Catedral do Divino Espírito Santo. Eu acho que nada mais justo essa homenagem. Para o Padre Deusmar, a homenagem é motivo de muita emoção e mostra que é preciso seguir os ensinamentos de Cristo. Jesus Cristo tinha como centro da sua obra a pessoa humana. Como padre, como sacerdote, como religioso, nós também temos que, seguindo Jesus, colocar sempre a pessoa no centro. Essa é uma homenagem que iniciou-se em 1960 pelo iduronismo do jornalista Monteiro Filho e do jornalista Rui Menezes. O destaque dessa premiação é justamente se reconhecer como gente. Gente que é notícia e que é boa notícia.